A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje o projeto do Brasil e da Alemanha sobre proteção e privacidade na internet. O objetivo é criar mecanismos para impedir a invasão das comunicações dos países. Em Brasília, no café da manhã reservado a jornalistas, a presidente Dilma Rousseff declarou que não vai se manifestar sobre um possível asilo ao delator do esquema de espionagem norte-americano, Edward Snowden, enquanto não receber um pedido formal. A presidente afirmou que não pode responder às solicitações feitas por intermediários. Ontem, a imprensa publicou uma carta de Edward Snowden. De acordo com o texto, o ex-consultor de inteligência dos Estados Unidos promete ajudar na investigação brasileira sobre espionagem, desde que receba asilo no país. Dilma afirmou que não recebeu nenhum pedido de asilo e que não é sua missão interpretar cartas. Mais tarde, em uma cerimônia de cumprimentos de fim de ano no Clube Naval de Brasília, que não recebeu nenhum pedido de asilo.